Deixa o like! Ai ai! Hoje quero caçar uma carticha! Ih, tem um pinho ali na janela do Silmadruga! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou correr, eu vou correr! Chaves! Vem aqui! Ai meu Deus, corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre! Chaves! Ai esse moleque me paga! Ai meu Deus! Vem aqui, moleque! Ai meu Deus! Aqui, vem aqui! Ai, cadê você? Ai, ai, ai! Caraca! Corpo! Acho que ele já passou! Deixa eu ver! É, ele já passou! Ai, ai, tem que fim! Ah, te achei, moleque! Ai meu Deus, olha que problema ele me encontra! Ai! Ah, vem a cara, seu moleque! Vem aqui, Chaves! Ai, ai, ai! Ai, desprendeu a porta, né? Seu moleque! Ai meu Deus, ai meu Deus! Shhh! 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 Ele passou, ele passou! Seu idiota! Ai meu Deus, o que eu falei? Ai, ó Chaves! Se eu não me engana! Ai! Ai, oi Bob! Ai! Cadê o seu orquestro? Cadê o orquestro? Ai, corre! Ah! Ai, ai! Chaves! Ai meu Deus, tá aí, garoto! Ai, ai, cai! Ai, eu ia fazer parkour! Ai, 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 ai! Cadê ele? Ah, ele foi pra outro pátio! Vou pra lá! Ai! Ai! Ai, ainda bem! Ainda bem que ele foi embora! Ai, devia deixar ele entrar aqui na minha casinha! Ai! Caraca! 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 Tá pesado, hein! Quer saber? Vou brincar com a minha moeba! Chaves! Abre essa porra! Que eu sei que você tá aí! Filma! Ai meu Deus, eu vou estampar! Chaves! Chaves! Agora eu vou dormir em paz! e aí, É isso aí, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.